Bota Zagal no tiro de tempo, bola para Babá, adivinha a Florenton, bate o tiro da direção de vinte e vinte e vinte e vinte, para o balão, a Florenton, lança o Babá, de primeira para a pelé, rebote a Florenton, volta o cuero para a gente, toma na garrita, dentro da área, a Florenton marcadora, tudo numa vida, tira o cruzado, vem pra Babá! Gol do Brasil, Babá, empatada a partida em sonda, oito minutos e meio no tempo inicial, uma jogada prevente da mídia, um longo adversário, pela Babá, entrou e matou as redes, gol do Brasil, Babá! O Divo perguntado pelo gol de Navarro, porque todos que temos a impressão, ouvindo daqui, lá vai a Florenton para a nova tag, a Florenton entregue a Rami, é desarmado pelo jogador, não confesso, Rami e a Florenton, ela trabalha jogando até Garrincha, recolhe ao lado, está no início, Garrincha, só para os pés, atraia o adversário e apolhe pela ponta direita, vai levando o seu mané, um tempo a um no marcador, lá vai Garrincha, bate o ato, 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 ato o combate, Garrincha bateu o outro adversário, cruza o centro, bala para a bagaça, o treino, o treino pela derrubativa por 40 anos.